Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu preparei duas receitas pra vocês usando um único ingrediente, ou melhor, um ingrediente nas duas receitas, mas tem alguns acompanhamentos aí, tá bom? Então bora lá! Eu tenho aqui a farinha de arroz. Se você ainda não sabe produzir, é super fácil. Basta você liquidificar uma xícara de arroz cru e guardar aí na sua geladeira ou no seu armário. Passe por uma peneira pra se certificar de que não vai ficar nenhum grãozinho pra machucar a sua pele, tá bom? E tenho aqui o leite de coco. Tanto a farinha de arroz quanto o leite de coco contém benefícios que ajudam aí a clarear a pele e também ajudam contra rugas e marcas de expressões, né? Contra as famosas rugas, ativando o colágeno. É super simples, uma colher de sopa de farinha de arroz e vai adicionando aos pouquinhos o leite de coco. Gente, se ficar alguma dúvida aí sobre os ingredientes, deixa nos comentários que eu teria o maior prazer esclarecer pra você, tá bom? Muito prazer você que tá chegando agora. Nós fazemos receitinhas como essa todos os dias pra melhorar aí a nossa pele, a autoestima, né? Que ajudam a gente. Bora lá pra mais um ingrediente. Esse aqui é o óleo de babosa, o famoso óleo de aloe vera, que você pode substituir por qualquer outro óleo vegetal que tiver aí na sua casa. Algumas gotinhas, umas 5 gotinhas e já tá bom a nossa receitinha. Misturou tudo, agora é só aplicar. A pele limpa e seca, aplica fazendo movimentos circulares. Não esqueça que antes de aplicar, é necessário fazer um teste alérgico. Faça um teste alérgico e só depois aplique deixando 20 minutos com a pele limpa e seca. Depois é só retirar e repetir 3 vezes por semana. Não esqueça de dar leves batidinhas. Na próxima receita, mais uma vez, usando o ingrediente aí, que é a farinha de arroz, nós vamos também utilizar a solução fisiológica. A solução fisiológica é excelente pra pele, além de ajudar a retirar o excesso de cloro deixado aí pela água no dia a dia. Ela, além disso, vai deixar a tua pele super hidratada. E essa receitinha você também pode passar no rosto, mas eu vou fazer um pouquinho diferente no vídeo agora aqui nessa segunda receita, tá bom? Como a outra a gente passou no rosto, essa aqui eu vou passar nas mãos, mas sem problema nenhum. Tanto a número 1 quanto essa aqui, que é a número 2, você pode utilizar na pele do rosto sem problema. Mas não esqueça do famoso, da famosa regrinha, né? De que é passar numa pequena área, né? Do seu braço aí, pra poder fazer o teste alérgico antes de aplicar na sua pele. Eu tenho aqui uma colher, dessa vez eu coloquei menos, como vocês viram, uma colher de sobremesa. E adicionei soro fisiológico o suficiente pra formar essa pastinha. Aplico na pele, das mãos e dos braços e olha só, é uma maravilha essa receita. Pode passar no pescoço, pode passar na testa, enfim. Agora me conta qual das duas receitas que você mais gostou. Eu gostei das duas, as duas são minhas favoritas, não tem nem como votar. Mas eu quero saber a sua opinião, porque a minha não vale, né? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!